Pô, Clara, agora que você tá toda produzida, você nem olha mais pros amigos, né? Que isso, Nico? Você tá me estranhando? Você tá aprendendo muito com a Cleo, tá igualzinha a ela. Ela passa por mim fingir que nem me vê. Ó, a Cleo podia até fingir que não te vê, mas eu não tô te vendo de verdade. Você sabe que sem os meus óculos eu não enxergo nada. Hum, você tá sem seus óculos. E como você tá se saindo sem seus dentes de aumento? Eu que te pergunto, como eu tô me saindo? Você tá arrasando. As moucréias estão morrendo de inveja de você. Mas, e aí, vamos dançar? Hum, não é muito jeito. Desde o primário que eu paguei o maior mico dançando, eu percebi que eu posso ter talento pra qualquer coisa, menos pra isso.